Alerta de conteúdo sensível, Vini Júnior vai voltar para o Flamengo e a promessa segue de pé. O craque do Real Madrid disse em entrevista que só não fica a vida inteira na Espanha porque tem a promessa de voltar para o Mengão, feita ao pai dele. E atualização importante do mercado, o Flamengo está de olho em um reforço de peso para fortalecer seu ataque. E o nome que tem a destaque nos bastidores é o atacante Dudu, atualmente no Palmeiras. Na atual temporada, Dudu acumula 42 jogos, 3 gols e 7 assistências, demonstrando sua importância para o clube do Palmeiras. No entanto, o jogador recentemente enfrentou uma lesão que o manteve afastado dos gramados. E isso pode abrir espaço para uma possível transferência. Segundo informações, o técnico Tite teria aprovado sua contratação. O técnico Tite teria aprovado a chegada de Dudu ao Flamengo em reunião realizada com dirigentes do Rubro Negro. Com sua versatilidade, capacidade de criação de jogadas e experiência, aqui no futebol brasileiro, Dudu seria, sem dúvidas, um valioso reforço para o elenco Rubro Negro. Embora as negociações possam estar em estágio inicial, a torcida do Flamengo está animada. O Flamengo também, segundo informações de bastidores, não descarta uma possível compensação envolvendo jogadores também para a contratação de Dudu, pedido do técnico Tite. E aí, na sua Rubro Negro, você aprovaria a chegada de Dudu? Você acha que vale o investimento? Bom nome para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários. E também já deixe aí aquele vai Mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Muito obrigado pela audiência e nos vemos nos próximos vídeos. Canal Redação Nidorubu, aqui, agora, tudo sobre o Mengão Boladão! Tchau, 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 tchau!